Mas você pode fazer isso também, pegar 30 pau e jogar lá, porque eu fiz. Mas eu fiz isso quando, Vinícius? Quando eu levei o capital, o meu patrimônio de 2.700, para 10.700. O que você vê na atualidade, Vinícius, é o cara coloca 10 pau na corretora e a mentalidade dele sabe qual é? Eu tenho 100 contratos para operar. Você está entendendo? Aí o que ele faz? Faz médio com 1, com 2, com 4, com 8, com 16, 32, 64, 128. Aí ele fala, porra, eu estou com 10 mil na corretora. E a corretora deixou eu colocar 128 contratos? Engano do cidadão, porque a corretora XP era 50 reais por contrato. Ou seja, 10 mil reais na corretora, Vinícius. Você pode carregar 200 contratos de mini dólar. E aí o cara está lá com 128, né? E o que ele pensa? Está com 128 na mão para trás, 5 mil. E o que ele pensa? Eu ainda tenho 72 contratos para gastar. Então eu vou meter mais médio. Aí o que ele faz? O mercado dá um sopro e stopa a banca do cara inteira. E aí o que a corretora faz? Além de stopar a banca inteira do cara, cobra 4 reais por mini contrato no stop. E aí você viu a merda feita, né? É, não. Então é isso que eu falo. Se o teu capital é pequeno, tem que substituir as fichas por paciência. E ir devagarinho. Mas e aí, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que se você tiver levinho, você vai reverter qualquer posição. Sim. Porque você vai carregar uma quantidade ideal no momento oportuno e vai virar um joguinho. Agora, se você for pesado, você não vai virar um jogo. Você pode ir pesado quando você tiver um financeiro pesado. E aí se você assistir aqueles vídeos lá, antigos, da Bolsa do Pregão ao Vivo. Tem aquela jornalista lá que faz a pesquisa com os meninos da Bolsa. Eu vou colocar o link lá no meu vídeo, nos meus vídeos. Ela faz uma entrevista lá na Bolsa de Valores. Pô, e aí? Como é que foi hoje? O cara fala, pô, hoje eu estou quebrado. O cara comenta. E aí ela vai entrevistando várias pessoas, né? E aí ela fala, mas como é que faz para ganhar dinheiro aqui na Bolsa? Aí o cara fala assim, ó. Se você tem dinheiro, você ganha dinheiro. Se você não tem dinheiro, você só perde. Você está entendendo a analogia que o cara fez? Isso do pregão viva a voz. E a mesma coisa hoje. Exato. Se você tem dinheiro, você faz o scalping reativo ou o médio rotativo. Então se você associar o financeiro que você tem lá na conta com a quantidade de contratos que você pode usar, você fatalmente vai quebrar a sua conta em pouco tempo. Não é assim que é o joguinho. É para você ter 10 mil lá e operar com 1, com 2, com 3, com 4. Não deu, topa 3 e fica com 1 e faz o scalpingzinho até virar o jogo. É esse o joguinho. E no demais é o quê? Acompanhar fluxo. Vamos agregar o pivot points. Vamos estudar o pivot points. Para que serve? Pivot points? Volumes de grandes trocações. Ponto de referência. Muito negócio saiu naquela região. Por isso que se tornou um suporte. Se perder o suporte, se torna uma resistência. Então isso tudo agrega na leitura. Mas o que vai te ajudar e vai fazer você evoluir e ganhar dinheiro é aprender a operar pequenininho para um dia se tornar grande. Porque o mesmo operacional que você faz com 1, com 2, é o mesmo jogo que você vai fazer com 10, com 20. Só que você tem que ter o financeiro já compatível com o que você está fazendo. Mas isso que as pessoas não entendem. Ela quer comparar o financeiro teu com o dela e quer fazer o mesmo financeiro que você faz com a quantidade de contratos que ela tem e com a margem limitada que ela tem. E aí é que não vai evoluir nunca. Hoje eu faço o que faço em muitas operações com 10 contratinhos. Às vezes eu ponho no Instagram lá compradinho com 10 contratos. Mas eu tenho uma margem legal. Se cair, comprar mais 10. Porque o financeiro já evoluiu. E o financeiro das pessoas que estão aí com 3 mil hoje também vai evoluir. Só que no seu tempo, claro. Se ela não pegar esse joguinho, ela não vai conseguir operar 10 contratos. Ela precisa aprender a passar o calor com 1, com 2, para aprender a virar o jogo com 1, com 2, para evoluir. Senão ela não evolui. E aí o que eu falo para as pessoas? Romulo, eu vou já entrar com 30 mil. Eu falo, não faça isso. Para você se consolidar como trader, você tem que colocar 3 mil na corretora, fazer 3 e 400, fazer 3 e 800, fazer 4, fazer 4 e meio, fazer 5, fazer 5 e meio, 6. Aí você fala, porra, eu estou consistente. Porque o simples fato de eu pegar 30 pau e meter na corretora e falar, agora ninguém me pega, é uma ilusão que uma hora você pode ser pego na contramão. Mas você pode fazer isso também, pegar 30 pau e jogar lá, porque eu fiz. Mas eu fiz isso quando, Vinícius? Quando eu levei o capital, o meu patrimônio de 2.700 para 10.700. Eu evoluí o financeiro de 2.700 para 10. Então eu falei, porra, eu sei o joguinho, vou manter a disciplina. Aí eu juntei mais 10.700 do colega meu. Aí eu operando com 20 mil, porra. Aí eu via 200 para trás, a mulher falava, é, você comprou a carne lá no açoque? Eu largava a porra aqui e ela compra a carne no açoque. Quando eu não tinha uma grana legal, o Vinícius, até mesmo para aprender, não tem jeito. Até aqui agora eu não vou mais ficar muito... Eu vou até sair fora porque já é 5 e meia da tarde, né? E não faz mais sentido ficar operando. Então, assim, eu tenho, assim, os mentorandos que são extremamente disciplinados. Me manda todo dia, Rômulo, olha, Rômulo, olha, Rômulo, conta demo, Rômulo, não, conta real, bonitinho, assim, ó. Com um, com um, com um, com um, com um, com um, eu falo, baralho, você é bom. Você vai longe, porque ele sabe o risco que ele corre na Bolsa. Ele sabe que o mercado sai de giro. E eu vejo também os dias de stop, fala, ó, Rômulo, ele faz 100 reais, bonitinho aqui, ó. Um, 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 um. E quando estopa, ele estopou 200 reais. Por quê? Porque ele segurou a meta dele e tentou no scalping reativo reverter o jogo. Mas ele tem que ter o limite do stop durante o aprendizado. E ele estopou, Rômulo, ó, estopei 200 reais hoje. Né, perdi dois dias, meu. Né, mas aí você vê que ele tem cinco dias na semana. Ganhou 100 todos os dias. E na sexta-feira ele perdeu dois. Resultado, ficou com três positivos. Trezentão no bolso. Foi pra próxima semana. Rômulo, ó, quatro dias vencedor. Hoje eu levei meu stop de 200 pau. São seis dias vencedor. Ok? São 600 versus 400. E aí, nesse interim, além de estar ficando positivo, Vinícius, ele tá ganhando tempo de teleabilidade. Hoje eu já tenho mentorandos que faz 100 reais por dia de segunda a sexta. E faz dois pau por mês. E aí, o desafio agora é, fica assim, seis meses. E, eventualmente, abre uma lacuna. Né, o cara ganha uma semana, duas semanas. Na terceira semana ele tomou um stopzinho de 200. Então, você vê a evolução. O cara entendeu o joguinho? Antes ele estopava uma vez por semana. 200. Hoje... Perdão. Hoje ele estopa de 15 em 15 dias. Daqui a pouco ele não estopa mais. Quando ele não estopa mais, é hora de aumentar a mão. Né? Mas, o que acontece, que a gente vê muito aí, é a ansiedade. O cara já aprende a fazer 100 por dia, já quer fazer 200. Já quer fazer 300. E já quer fazer 400. Aí ele ganha, ganha, ganha. Quando perde, devolve a semana inteira. Nem a disciplina de estopar parcial ele não tem, né? Amanhã, ganha.